Olá, eu estou novamente no quartel do comando geral da polícia militar de Mato Grosso para lembrar que há um ano atrás eu estive aqui fazendo um vídeo falando mais sobre a solenidade alusiva de 21 de abril a data que lembra a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes para quem não sabe, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes é o patrono de todas as polícias militares de todo o Brasil porém, este ano não será possível realizar a solenidade alusiva de 21 de abril devido à pandemia do Covid-19, o coronavírus pois todas essas solenidades existem muitas pessoas próximas umas das outras e a recomendação é que as pessoas não se aglomerem vale lembrar que é uma data importante também para a promoção dos militares e por isso nós vamos reupar este vídeo e mostrar um pouco como funciona uma solenidade alusiva e o desfile militar Neste dia 17 de abril de 2019 está sendo comemorado aqui no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a solenidade alusiva em comemoração a Tiradentes que é um dos patronos de todas as polícias militares de todo o Brasil e pela primeira vez, os alunos soldados do 31º CFST irão se apresentar em desfile para a sociedade Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL